Hoje é feriado, dia 1º de maio, e a maioria dos profissionais estão descansando. Mas nós vamos conversar com uma pessoa que está trabalhando. Eu vou te atrapalhar um pouquinho, Kathleen. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O que você está fazendo exatamente aqui nesse parque lindo, apreciando a natureza? Eu estou trabalhando também, não paro um minuto. Aqui pelo celular eu já começo a fazer as campanhas para as marcas, faço os vídeos, mostro um pouquinho do produto deles, minha profissão. Além de ter outras empresas, eu também sou digital influencer, o que é uma coisa que me agrega muito no meu dia a dia, que eu consigo estar fazendo o que eu gosto, já mostrando o que eu gosto no meu dia a dia e influenciando pessoas, que é o que eu amo. E como foi que você chegou exatamente nesse patamar, nessa profissão de influenciadora? Eu comecei lá muito novinha, eu tinha uma empresa de roupa e as pessoas começaram a me seguir, a querer ver como eu montava os meus looks. E aí eu comecei a gostar muito, comecei a mostrar as coisas que eu usava no meu dia a dia, os produtos de cabelo, os produtos que eu usava, o que eu gostava, onde eu gostava de frequentar e acabou que também virou uma profissão digital influencer, onde as marcas começaram a me chamar, as empresas começaram a me contatar e é um hobby que virou trabalho, né? Porque onde eu consigo estar mostrando o que eu gosto, o que eu amo, estar influenciando pessoas e me conectando. E também estar levando um pouquinho do meu dia a dia para elas, um pouquinho do como as pessoas, elas conseguem ter um dia a dia leve também e estar levando um pouquinho de Deus também para cada detalhe do dia, influenciando na vida delas de forma positiva. E Kathleen, com relação a aproveitando o dia de hoje, um dia lindo, dia do trabalho, o que que hoje as pessoas podem refletir? O que que tu diria sobre as profissões, as mais diversas profissões hoje, já que tu faz parte de um ramo que é bem diferenciado, mas que hoje tem ganhado muita força no meio do trabalho? De que não desistam dos seus sonhos, sigam o coração de vocês, não é porque alguém, se alguém te disser que isso não vai dar certo, que a internet não é para você, se você sente isso no seu coração, que é para você, que você vai fazer o que você gosta realmente, o que te faz pulsar, segue firme porque já deu certo. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que perseguir ele, não é porque você está fazendo um trabalho com algo que goste, que aquilo não vai te rentabilizar. Ok, olha que mensagem linda, essa é a mensagem que nós queremos deixar hoje, no dia do trabalho, para todos vocês.